Então pessoal, a gente tá aqui indo pra Porteirinha, a gente ainda não chegou em Genaúba, porém, a BR aqui, a estrada tá muito ruim, né, infelizmente essa misturista aqui não tá melhor, e na realidade essa aqui que tá ruim é o lado 1, porque o ruim mesmo ainda nós não chegamos, daqui a pouquinho a gente vai tá mostrando como que tá a estrada lá na frente, beleza? A gente tá indo conhecer uma cachoeira, qual que é o nome lá, o lugar? Cachoeira do Serrar Cachoeira do Serrar, gente, quem já foi na Cachoeira do Serrar, gente, comenta aí, lá eu vi só foto mesmo, lá é um lugar muito lindo, é um lugar muito bonito, estão levando o drone também pra gente sobrevoar lá, e a gente vai tá trazendo essas imagens maravilhosas aí pra vocês, beleza? Continua acompanhando aí, um abraço E a gente vai passar o fim de semana em Porteirinha, em família, a família tá indo pra lá descansar um pouco, o Francisco tá na cabeça muito cansada, esse fim de semana, final de semana passado, foi pra Mons Claros, cuidando de mim, né, teve isolamento do outro cachorrinho, tá sendo hormônio, então agora nós tiramos um final de semana pra descansar, Deus abençoe, dê tudo certo E vocês viram que lugar bonito, gente, ali atrás ali, bastante fechado, é um local bem verde mesmo, a única coisa ruim que eu tô observando aqui é que o mato tá tão alto que tá meio que tampando as placas, né? Verdade Aí as pessoas que foram ouvindo por esse trecho aqui, aí, ó, cadê a placa, ó, vocês viram ali? Tá do lado E a placa tava ali, pontou só o oinho, tipo assim, ah, vai não, proibido pra passar, então quando você vê a placa, já tá em cima ou já passou, entendeu? Então quem é que monitora esse negócio aqui? É pro Zé Rodoviária Federal? É, não, né? É o DENIT? É quem? É quem que? É quem que? É, o Trança, né? É, o Trança, questão aí Carregamento, FI, essas coisas Ou é a prefeitura do município? Eu só sei que é o arrecadamento do imposto de renda É do imposto de renda, né? É, é quem? Então, gente, aí, ó, mais outra ali, a placa que ela chegou a deitar no mato A bicha escorou lá dentro do mato Aí, vamos agora ver se nós ver mais alguma, ó Vamos ver, vamos ver Então tem que ficar esperta aqui E outra corretamente, tem acostamento aqui não, hein? Olha só, Ian, não tem acostamento não, então Aqui tem que tomar muito cuidado, é a placa, ó Viu, né? E o depoimento já passou, né? Olha lá, duas placas dentro do mato, gente, ó Aí também é mais outra passagem proibida, ó E uma curva lá na frente Então, tipo assim O pessoal já corre aqui pra caramba Aí dá, se o tracatado dentro do mato, aí é difícil Pra quem não conhece a estrada é um pouco perigosa Oxe, eu mesmo não conheço Essa é a primeira vez que eu tô vindo aqui É experiência nova Mas esse trechinho aqui tá até bom Ó, e outra placa dentro do mato, ó Então aqui tá vendo tanto de placa que proibir de ultrapassagem Então, aqui é uma via bem delicada, né? Tem que tomar cuidado Só que muita gente não respeita, não Gente que vem, vem, bota, vai embora Aqui é desse jeito, né? Pelo que eu vi na prática Agora que a gente tá aí Beleza? E aí, já meteu like? Não clicou no joinha, não? Clica no joinha que daqui a pouquinho a gente vai tá mostrando aí Um lugar maravilhoso Que é a Cachoeira do Cerrado, né? Cachoeira do Cerrado aqui Do Norte de Minas Aí Tá um pouquinho longe de Francissá E Montes Claude também Mas não é tão, não Ó que lugar bonito Olha essa maravilha As vaquinhas Um tempo atrás tava uma seca brava, né? Você conseguiu ver as vacas? Nem conseguiu, né? Tava do seu lado Matar alto Oh, meu Deus do céu Olha lá, não viu a lagoa Tinha uma lagoa tão bonita Olha as vacas Ah, bonita mesmo Olha lá, Francissá Ué, se entrar aqui Sair em Francissá Sabendo É um radarinho É, tem um radarzinho aí Sessenta A placa tá dentro do mato Mas aí a placona aí, ó Capitão Enéas É, como é que chama aquele seguidor seu? Que é de Capitão Enéas Que viajou pra praia Que a gente encontrou lá Qual deles? João? Não Era João? Não Lucas? Isso Esse é um seguidor de Capitão Enéas Esse é um seguidor ontem, né? Da Bahia É o Gabriel 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 Muniz Gabriel É, Gabriel Muniz É, ele falou de você lá no vídeo também Falou do vídeo Falou o nome dos cachorrotudos Lembrou de Até de Akira, lembrou Akira, Pandora Akira, Pandora Magno Boris Big Zia, Big Quem mais? Ele levantou um, ó, vídeo Ali é um É um seguidor naco, né? Alô, Gabriel Você tá de parabéns, viu, cara Nem tá doido Nem todo mundo lembra De um todo cachorro assim, não É, é É bastante cachorro mesmo Que já passou lá em casa E cada cachorro teve sua história, né? É igual a gente Cada pessoa tem sua história Então é bacana, é bacana Bacana demais Ele é lá na Bahia Lá na Bahia Você vai lá na Bahia Você vai lá na Bahia de novo com o meu acarajé Você vai lá na Bahia de novo com o meu acarajé Eita, não Se Deus quiser, se permitir, mês que vem a gente vai, né? É? Lá na Bahia? É Pensa, se a gente botar a cabelo lá É, olha É uma oportunidade Isso ali é bom demais, né? É Bahia Subir na BR 251 Chega lá É Não é tão longe assim, não Dá pra ir Só tem que tomar cuidado aí Que a imprudência no trânsito Que ele tá demais, né? Agora esse cara dá frio Será que ele tá ainda de mudança, é? Tem uns colchões ali de cima, né? Ué, colchão Tem um monte de tempo Acho que tem um sofá ali também Mas você entrega, né? Ah, não Tá muito Ou então tá em devolver a sogra Alguma coisa tá rolando ali Se você vacinar, ela tá amarrada até atrás Beijinho Ué, tem jeito que é assim Tem sogra boa e tem sogra ruim É, não? Aí, minha fuxa saque Puxa saque de sogra Eu não tenho nada pra reclamar da minha, né? Nem eu Então pronto Então deixa pra aqueles que Tem dificuldade em convivência Você tá frio, nós temos uns que é Pelo que o povo fala aí Tem uns que é complicado, né? É Além dos fuxi Batedor, né? O que emprega mais às vezes é o batedor, né? Batedor demais Nossa sogra lá na frente, ó Pé quente Pé quente Nossa, bichinha não dá menos 120 não Não, Cedor? Olha que negócio massa, cara Não, aquilo tudo é placa solar, é? É, é placa solar Caramba, que da hora Vou virar mais pra lá um pouco Pra você enxergar Porque você tá olhando pro ei Olha só, gente Parece um mar de placa solar Caramba, esse aí vendeu os gatos Tudo e comprou tudo de placa solar, bicho Cedor De jeito, tem daqui um dia um porra como é carne Mas não Olha que maravilha Só que hoje em dia também já tem as carne em 3D, né, cara? Tem até isso Sabia que tem? Não Olha aí de pertinho, olha aí que top Acho que você não tá conseguindo ver nada aí Olha só Que da hora, hein? Que da hora Quantas hectares será que tem só de placa solar, hein? Não Pô, será que como é que funciona esse negócio das placas solar? Tipo assim, ela gera energia e vai pra uma central E o cara ganha dinheiro por produzir Ou isso daí já é de uma empresa grande? Será que tá vendendo energia? Ah, eu não Acho que você desce de alguma indústria aqui próximo É muita placa, né? É muita placa Acho que não é pra residência ou povoada aqui próximo, não Acho que deve ser alguma faca indústria aqui próximo Ó, meu filho Ó lá Olha a cagada Ó lá a cagada Ó, Deus Põe a mão, Deus Olha Põe a mão Esse aí não tem mãe Como é que pode um cara desse? Tá vendo que não dá pra ir Perigoso Perigoso é pra ela Tá aí na frente, ó Mamãe, cuidado É porque um cara desse, ó Faz imprudência em banana Você acha que ela consegue parar? Nem na minha mãe eu tô colado Vou ficar colado de cá, mano Você é doido Até quando eu nasci Cortou o cordão empilical pra não ficar colado E aqui eu deixei O que que foi? Tá rindo, né? Mas é, mano Tem que tá colado de mano É boa, menino Faz uma viagem assim Olha que a coisa Vamos lá na praia Levar pra uma mocinha E a pessoa vai lá na praia Levar pra uma mocinha Dá pra levar Que ela é pequenininha Colocar ela no compartimento Na caixa de transporte Gente, eu fui acompanhando os vídeos De Francisco Antigo Sete anos atrás Eu tava falando que ele ia hoje Eu vou falar a parte engraçadinha Que eu achei miúcha, gente Seis anos atrás A bichinha A mesma carinha Depois vocês pesquisam lá Tava ele, Pandora e Akira Achei o link das cachorras Ela tava falando que ela achou o link das cachorras É Não, eu falei com ele que ela era mais franzininha Agora ele tá mais robusto Mais lindo E tu? Seis anos atrás Como é que era? Na verdade Eu e você Tá tendo formão Mas você tão importado E tu? Eu vou procurar a foto E vou mostrar pra vocês Não, você vai caçar a foto Que tá bem Não, eu vou mostrar Caça mais largada Mais desleixada Nunca fui largada e desleixada E aí, gente Falando que você Achei a coisa mais linda Miúcha Há seis anos atrás A mesma carinha Gordinha A miúcha sempre foi gorda Depois que a droga Foi gorda mesmo Gordou mais ainda E ela Ela recebeu nos comandos de sentar E aí Akira e Pandora recebeu petisco E ela nada Quando ela descobriu Que o segredo era sentar Ela não fazia mais nada Se você ficar sentada Ela aprende rápido Aí a pessoa chegou nos buracos Ela aprende rápido E ela também observava Que as cachorras estavam fazendo Acabou aprendendo Até hoje Ela que vai dar o petisco A primeira coisa que ela faz É sentar E eu vi um vídeo barão De sete anos atrás também Branquinho Igualzinho um algodão Foi claro Claro Mais claro Que é o meu Era O bicho era quase alto É isso mesmo Só empuxado Mas continua lindo Mas a história É bonito Tem que ver É só que antes O meu Deus ficar branquinho Daqui a gente dava banho nele E sabão de coco Ajudava bastante Sabão de coco Ajuda muito Só que depende Do sabão de coco Aí tem sabão de coco Que infelizmente faz Atrapalhar o pelo Entendeu? Então tem que tomar cuidado Dessa aqui Esse sabão de coco O bicho fica branco Mas depois vocês pesquisam lá Os 26, 27 anos E me puxa a coisa mais linda Do mundo Que menininha Eu ri demais Índio então Índio era só o graveto É, aprendendo a pular Por isso que é daquele jeito É igual o Rui Aranha É, agora aqui Tem que começar a ficar mais ligado Começou a aparecer os buracos Aí ó Foi só aparecer as buracas Fica um pouquinho longe É, vamos ficar um pouco Longe do carro Pra gente ver Entendeu? E às vezes ali Tá vendo que ônibus ali O ônibus essa rodona é grande Às vezes bate num buraco Aí não faz muito efeito não A gente é pequeno Carro baixo Bate rica Tem que tomar cuidado Vamos cuidar mesmo Tia, tia Vai devagar Meu Deus E ela tá doidinha Pra cortar a explosão Você acredita? Tá, o pé dela tá coçando lá Aqui Isso aqui é o que, hein? Passou do lado lá Já foi Era um posto como chega? É, tipo É uma entrada Acho que é um campo de futebol, né? Com campo Com posto Qualquer coisa Na rota Debra frima Passou O negócio era bonito É, é tão rápido, gente Que às vezes eu não consigo Olha, tem um monte de gente ali O que é que tá acontecendo? Eu não consigo O retardo Olha, como é Aqui tá acontecendo Que é esbosque Olha só Olha o que que Aconteceu ali, gente O carro derrabou, velho A marca dos pneus Bateu, cara Olha lá Hum, esbagaçou O outro deve tá aqui na frente, ó O outro deve tá aqui na frente Tá vendo, gente? Por que é que tem que tomar cuidado? Ele é uma ponte, é? É Bateu ali A roda do carro chegou a abrir É, e aqui é muito estreito, né? É muito estreito É carreta com caminhão Eu acho que ali foi ultrapassagem Eu acho que foi É, e aqui não tem acostamento, né? Então tem que É Vamos ver aqui, ó Olha ela aí pra ver Parece que foi Acho que o carro tá lá no mato Sabe no carro, não? Não Acho que aquele pessoal Que tava lá no acostamento Era o que tava no carro popular, né? E esse caminhão aqui Eu acho que bateu do lado dele É Do lado, né? Não é na frente do caminhão Pra ver que contrapassar, né? E aí cortou a lateral Ou então o outro caiu no mato, né? Que você viu a marca da frenagem no chão É, mas aí o carro tava Acredito que não Não tinha muita gente curiosa O pessoal tá ali no acostamento Mas ali não tem nem conta é curiosa É a pista Curioso você acha até em cima de porte Será? Aí, aí Acima de ar, acima de porte Eu achei muito curioso Achei que os curiosos tá vestido Ah, é Olha aquilo que é uma lindade Estamos entrando no bosque Que legal Olha que legal lá embaixo, olha Olha as vaquinhas lá do outro lado Chegou a ver? Não Você mostra, é muito rápido Eu não consigo Estamos chegando em Janaúba Quantos quilômetros será que falta? A placa ali falava quantos quilômetros? 47 para a porteirinha Janaúba Janaúba também tá faltando uns 3 quilômetros? É, faltava 8 E de Janaúba e porteirinha é 5 quilômetros 5 quilômetros Vira à direita em Avenida Tancredo Neves E de Janaúba e porteirinha é 30 quilômetros Ah, que legal aquelas casinhas ali embaixo Residencial Ficou top, hein? Galpão, sabe? E as residencials Portal Sul Bacana demais, hein? Bacana demais Olha que maravilha, gente Chegando aqui agora aqui, ó Em Janaúba Aí, ó O caminhão das mudas O caminhão das mudas Talvez esse é mais barateiro que o outro Que o outro lá Mesa ele corre Magão Isso é tentão lá numa muda Quero que ele me dá o dedo de Deus Tanto que comprar a muda Pra gente plantar lá na sua casa Muito lindo Na onde plantar lá na onde? Lá onde eu te falei Pra gente plantar Ai, pô Tem que dar coisa de comer Tem que ter engostor, né? Ah, mas eu acho a muda bonita Você pode plantar na sua casa, por favor? Pra mim, um dedo de Deus Acho que eu vou levar Lá em casa não tem espaço Tem, nós falamos Pra falar de espaço lá Ali perto daquele portãozinho Bem no cantinho Já pensei, pô, ali mesmo Mas ali eu quero outra árvore Você quer o quê? Outra árvore Eu vou te falar Que maravilha, menino E aqui, você já morou aqui alguma vez? Não, já vi Olha ali o monte de água Que tá ali do lado do trem Ali, a lagoa, tudo Lá do outro lado Acho que essa construção aí Filtrou a água, hein? Não, já vim aqui Mas é tão engraçado Porque tem algumas coisas Que em Porteirinha não tinha, né? Quando eu morei lá Já vi há quase 20 anos atrás E aí pra fazer algumas coisas Tinha que vir em Tiana Rua A cidade mais próxima Você acredita? Ó, pra você ver Um exemplo Pra você ligar uma água Você tinha que vir aqui Porque lá não tem rede É mesmo? É Ó, Deus Aqui tem a Unimont Ó A Unimont O Dati O Campos, né? Aí, a Jaíba A terra da banana Terra da banana E na Uba também, né? Ou não? Não, já na Uba não Olha que bonito Nossa entrada aqui Bacana, hein? Bacana Cheio de palmeira Quebra-mola Não tem Placa de quebra-mola Não, mas o quebra-mola É o vinho Tá em cima dele também Calma, tia Pé quente O carrão dela é alto Nossa, o bichinho aqui é baixo Ela mete o cacete Só vê a bunda do bicho tremendo Lá dentro Ela não vibra nada E essa aqui Vibra até a alma É que eu tô criando uns buracos, menino Mas tem jeito Não, não tem buracos Diz que lá perto de Porteirinha Tem mais, viu? Aqui tá suave É, agora aqui a gente Se eu não me engano Acho que vira direita Ó Só seguir direto Olha aqui Ó o Waze aí Mandando nós ir direto Ó o cacete Outra quebra-mola Sem sinalização Beleza Ó lá Manda direto Aqui tá aparecendo um pouco Sabe o que é? Aquela avenida lá de Porto Segura Tá Só faltou um mar? É Tem um rio ali Radar reportado à frente Radar reportado à frente Qual que é o nome do rio? É esgoto É esgoto? Ô, não O povo que poluiu o rio É que parece a entrada de condomínio, né? Parece mesmo Você tá doido? Nós andamos pra caramba Aqui nós andamos por fora Vamos chutar o tamanho daquela radazão lá, menino Ô, menino Não vi já de quanto? Vi já de 40 26 graus Só que não É muito mais Vai, aquilo é Ué, pra mim era um radar Bora Ó Ó lá Tô vendo Você esqueceu com o bichinho Não pode bater esse furar aqui É Agora a gente tá, o quê? Já saiu aqui de Genaúba, né? Já Já estamos sentindo aqui porteirinha Olha aí o Bananal Ô, menino Diz que esses lugares Na onde que tem Pé de banana assim Diz que é cheio de cobras Será que é verdade? Míliocão Diz que tem Diz que tem relas aí Bastante calma Aí tem que tomar Muito cuidado Muito cuidado mesmo Não acho que dá pra mão amanhã Não acho que dá pra mão Cidade pequena e gostosa, né? Aham Igual lá a sua Eu gosto dessa cidade A minha é muito Tranquilo, né? É, a minha é muito Movimentada É, muito intensa É Mas a sua é É gostosa dessa cidade É bom Você gosta, né? Eu gosto Eu gosto de sossego Gosto de pás Pra roça ficar lá Só de boa Isso é bom O que que é isso aqui? O que que é esse negócio aí? O que que é aquilo escrito lá? Aonde? Exo Exo Exóticos Exóticos Motel? Exóticos Motel? É isso que eu li ali, não É, sim Exóticos? É Mas por que exóticos? Olha que legal Que é o paredão, gente Tá parecendo que é o paredão Lá de Hollywood Só faltou o letreiro Que da hora, hein? Muito show Muito show Bonita, né? Aham Bacana Lindo Será que aquilo é natural Ou eles que cortam pra ficar daquele dia? É natural, né? Rocha, natureza É Tem vezes que tira algumas coisas, né? Acho que tá rápido, né? É muito rápido A 60km por hora Quem anda a 60km? Nem a moto Motinha, pizinho Olha que legal Lá atrás Lá embaixo, ó Os caras não fizeram estrutura Uma casinha lá em cima Lá embaixo lá tem só É caixa d'água, né? Eu não sei, não, põe Parece que tem uma janela É caixa d'água, menino Será que é? É O que é trem quadrado? Lá, o que é aquilo? É a estrutura de antigamente, né? Mas parece que é uma caixa d'água Com janela Acho que ele tá começando a fazer uma casa de cima pra baixo Ó, menina, a fazendinha ali do lado Lá no rancho de sua mãe E lá vamos nós Aí, tá vendo aí? Eles trabalharam aqui, viu? Olha o tanto de marca Tampou o buraco bastante aqui Graças a Deus que tá bom Olha que terinha Chegando no mercado, tá vendo? Ah, é? Aham Na verdade, acho que as trem aqui A gente não deve Parece que esse negócio de futeiro Dá até pra fazer um futeiro Aí, da verdade, só com a foice Tem um monte de casinha lá embaixo Lá vai ter como Vai ter uma estragem aqui Ah, vai ter Quando chegar próximo de porteirinha Você vai ver o Cristo Ah Lá também tem um Cristo Pois é Aqui é aquele que tem a mão assim no peito E uma mão levantada, não? Não, né? Não, não É aquele outro é o que, então? Eu não sei, né? Vai ter um lugar que eu vi aí Ele tá com a mão levantada e atropendo Mas Eu acho que é em outro lugar, então Bocaiuba É de Bocaiuba É de Bocaiuba Eu achei que era o Cristo Eu acho que era o Cristo Mas o Cristo é de braço aberto? Aquilo é o que, então? Parece que ele é assim Olha que padrão aí da cidade, mano É sério, moço É uma estátua grandona Eu acho que é Bocaiuba Bocaiuba? Bocaiuba, eu acho que não tem estátua de Bocaiuba, não Eu acho que tem Não, porque eu já fui para Bocaiuba várias vezes Você não viu lá, não? Não, não Pois é, moço, Bocaiuba ainda não leva pelo horizonte, ué? Não, Bocaiuba é do lado, moço, lá 30 minutos Então, pô Você sai ali de Montes Claro e vira direito Pega direto Olha lá, a porteirinha Eu acho que é lá no Nivoucaiuba Que tem lá uma estátua grande É da entrada Quatro quilômetros? Faltando quatro quilômetros Ah, ali tem De gado, ó Acho que não vai dar para Matar alto Está uma lagoa aqui embaixo também Puxa dos gatos Não querem a água Olha lá as vacas Lazer, né? Dos bichinhos Tomou aguinha, tomou banhozinho Porteirinha Ah, menina Não é que eu De porteirinha mesmo? Passando e já na rua Já estamos em porteirinha já Vamos ver O retalho Essa retalho desse aqui Então vamos para o tamanho desse bicho Olha só Porteirinha Que maravilha Você vê que aqui não tem aquela entrada Bem-vinda à porteirinha, né? Não tem não? Não Achei que ia chegar aí Nem já na uva Nem já na uva tem Então é mesmo uma placa, né? Porteirinha Não tem eu amo porteirinha não? Não, tchau Bem-vindo e agradeço Essas placas aqui pra cá É só porteirinha, acabou É Ué, prefeito Coloca aí, mano Aquela placona bonita Seja bem-vinda Para que saia que ela volte sempre É Vai francissá lá Tem umas placas Vamos ver se tem água aí Vê se dá pra ver Ah, tem não Tá seca Dá pra ver Aí, ó Francis está precisando Um negócio desse, ó Aquela ponte que tem lá Poderia ter isso aí Nas laterais, ó Para as pessoas passarem Você já está em porteirinha, tá vendo? Você já entrou Olha que legal Porteirinha Estamos em porteirinha Hotel clássico A gente vai chegar no mercado Acho que já é a avenida do mercado Hotel clássico É uma retona ali, é? É É Ô, caminhãozinha fechandosa Você está doido, caminhãozinha Pra que é isso? Tudo, meu compadre Precisa isso, não Ah, esse aqui é o mercado, ó É O mercado aí, né? O mercado de porteirinha Quebra-mola Cadê quebra-mola? Não estou achando ser negro É Está aí na frente Ô, menino Esse é alto com força, hein? Cê é doido? Esse aqui tem que tomar cuidado Para não raspar o fundinho Olha, que maravilha, né? Um lugarzinho bom para fazer cooper, ó Fazer umas caminhadas Lá em França tinha isso, ó Subir a avenida JK Era assim, ó Aí o pessoal podia fazer cooper Aí tiraram e meteram o grano Aí o povo fala Pode fazer cooper lá, mano Eu gostava quando era assim, né? Era bonito Olha só Olha só Olha, a porteirinha é bem baixo, né? Tem Ou eu estou Não, é baixo Parece diamantinho É baixo Entende Que legal A rodoviária Ó, menino A porteirinha tem Vira à esquerda Você vê que na entrada tem tudo, né? Hã? Você vê que na entrada dela tem de tudo, né? O mercado, a rodoviária Tem Bonito Bonito Gostei daqui Malbec Ó, aqui Aqui parece que a cidade é bem desenvolvida, né? Aqui Ela dá uma impressãozinha assim Meio que de montes Claro, né? Aqui essas ruas assim Aí também Dá assim, rapaz Nossa, aí Aí também Olha aqui Bacana 100 metros Retorne Em seguida sai à direita Retorne Aqui a gente já está A gente já está no centro Tá mandando nós retornar aqui Aqui a gente já está no centro Nesse centro aqui Eu já morei no centro Ó, tá Aquele aqui já mandou nós ir pra dentro Nós já está aqui dentro Agora Daqui pra lá, filho Aí eu já não sei mais não Tô tentando acessar aqui A senha do A internet E aí, dá um joinha aí Aêêê manêê Deu trabalho mas chegou Mas valeu a pena, né? É, ia, ia Agora eu vou mergulhar O dó do seu, nós só não é a prova d'água não Aí já era Olha só, os quadros, e essa cabeça aqui que eu achei que era uma coisa falsa, pelo visto é de verdade, vou falar a verdade que eu fiquei com medo desse negócio aqui, e olha só as aves, que da hora hein, feita de pneu, olha só, feita de pneu, show demais hein, e aí meu brother, tá chapando com refrigerante aí, que a já eu cheguei, olha que legal, que da hora hein, olha só, todo de pneu cara, muito bem feito hein, bem trabalhado, nossa, namoradeira, olha o tucano, e a arara, vermelha, olha o lugar como é que é bonito, show, todo feito na madeira, olha que legal, sítio meu cantinho, olha o menino, tô longe de casa, e aí dona de casa, oi, tá aí só fazendo a limpeza? bom dia, bom dia, bom dia, que hora que vai na cachorra? Cachorra tá, então eu rolo no rio então, lá de baixo, bora? bora, 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 bora Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É forte, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí